O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três ficarão divididos. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então já estamos celebrando o vigésimo domingo do tempo comum, dentro desse mês vocacional, em que essa semana nós somos chamados a refletir sobre a família e ao mesmo tempo olhar para a nossa família. Então, a igreja nesse mês de agosto nos faz refletir sobre as vocações. O primeiro chamado é a vida, e ao mesmo tempo que somos chamados a vida, somos chamados todos a santidade. Mas cada um tem um chamado específico, seja o sacerdócio, a vida religiosa, seja o matrimônio, a uma vida familiar. Somos todos chamados por Deus. Deus tem um plano, tem um projeto de felicidade para todos nós. Nós, então, estamos ouvindo aqui as leituras, tanto a primeira leitura, como a segunda, o evangelho, falando para nós aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Mas nem sempre o nosso coração está à disposição daquilo que Deus quer falar conosco. Nem sempre os nossos ouvidos estão abertos àquilo que Deus quer orientar para nós. Os profetas foram homens, foram pessoas que Deus escolheu, que Deus chamou, não porque tinham capacidades, não porque tinham talvez dom, ou porque tinham beleza, não. Deus simplesmente chamou e Deus realizou a sua obra na vida daquelas pessoas, daqueles profetas. Deus colocou a sua palavra na boca dos profetas. A tal ponto que Jeremias, no começo do seu livro, vai dizer, Senhor, mas eu ainda sou jovem, eu sou pequeno, como que eu vou falar? Eu colocaria as minhas palavras na tua boca. Jeremias, assim foi a história dele. Isaías vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros. E aí, de repente, o anjo vai e coloca um carvão tirado da beira do altar na boca dele e diz, teus pecados estão perdoados, agora vai e diga as palavras do Senhor. Então, os profetas são chamados a dizer aquilo que o Senhor quer. E aqui, meus irmãos, o contexto do capítulo 38 de Jeremias, é justamente Jerusalém estava passando por grande dificuldade. Estavam passando por grande fome. O profeta estava avisando, já fazia tempo, vocês se atentem, porque as más escolhas de vocês, vai fazer com que vocês, novamente, entrem numa vida de cativos, se tornem prisioneiros da Babilônia. E o profeta avisava, e o profeta falava, e nada daquele povo ouvir o profeta, a tal ponto que a gente, olhando lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, 14, vai dizer assim, eu não cesso de falar a voz, mas vós não me escutais. Eu tenho falado com vocês, eu tenho alertado, mas vocês não têm me escutado. E aí, meus irmãos, aqui, nesse contexto de hoje, no capítulo 38, diz que a Babilônia, Nabucodonosor, já havia montado o seu cerco em volta de Jerusalém, e a coisa ficou feia para Jerusalém. E o profeta disse, não vamos enfrentar em batalha o povo da Babilônia. A gente não tem condições, nós estamos com fome, nós estamos fracos, não temos capacidade para isso. E aí, então, começaram a dizer, é, profeta, você está desanimando a gente. Desse jeito, não dá. E pegaram o profeta, jogaram ele dentro de uma cisterna, a cisterna que não tinha água, só estava a lama lá no fundo, e à medida que o profeta se mexia, ele ia afundando naquela lama. Até que, de repente, Deus manda um dos seus, Ebed Melec. E Ebed Melec vai falar com o CDC, CDC fizeram coisa errada, jogaram o profeta dentro de um buraco. Quiseram calar o profeta, jogando o profeta dentro da cisterna, para que ele não mais falasse. Fizeram coisa errada. E aí, CDC manda mais de 30 homens, vai lá e tira logo, o quanto antes, Jeremias do buraco, porque senão esse homem vai morrer. Meus irmãos, Jeremias veio trazer a palavra do Senhor para aquele povo. Jeremias veio alertar aquele povo das consequências das más escolhas. E aquele povo não quis ouvir. Aquele povo não quis saber da palavra que o Senhor colocava na boca do profeta. E aí, o que fizeram, meus irmãos? Fizeram, jogaram fora. Ainda hoje, não só na época, quase 600 anos antes de Cristo, lá em Jeremias, Ainda hoje, a gente tenta calar a palavra do Senhor. Mas não adianta. Deus, ele tem uma palavra orientadora para que tenhamos vida. E nós precisamos seguir essa palavra. E fizeram isso com o profeta. Tentaram calar a palavra de Deus, calando a voz do homem, Jeremias. Gente, entre a nossa voz, e entre a palavra de Deus, tem uma diferença muito grande. Você pode até calar a voz humana. Mas a palavra de Deus, ninguém cala. E o mundo, por isso que o mundo não desiste, e fica tentando a vida inteira. Mas é a palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Podemos até voltar a ser pequeno. Mas a igreja não acaba. Ela terá o seu sentido pleno lá no céu. A igreja não acaba. E não é ninguém que vai conseguir derrubar, porque ela é esposa do divino esposo. E quem que vai acabar com a esposa dele? Ninguém. E aí o profeta aqui, ele faz a sua função. Só diz aquilo que o povo precisa ouvir. Mas ali, não aceita. Meus irmãos, quando chega alguém com a verdade, atrai corações. Porque o nosso coração tem sede da verdade. Mas ao mesmo tempo, atrai outro tipo de gente, que são aqueles que não querem a verdade, mas atrai para perseguir. Quem não quer a verdade, não aceita quem anuncia a verdade. Quem vive nas trevas, não aceite que a luz seja acesa. Não aceita. E a mesma coisa que está acontecendo aqui, no livro do profeta, aliás, na segunda leitura, de Hebreus, da carta aos Hebreus, a mesma coisa está acontecendo. Veja aqui, deixamos de lado o que nos pesa, o pecado que nos envolve. Empenhemos-nos com perseverança, no combate, que nos é proposto, com os olhos fixos no Senhor. O povo naquela época começou também a passar dificuldades. Foram batizados, vai dizer numa expressão, foram iluminados, receberam a luz de Cristo no dia do seu batismo, porém, estão passando por perseguições. Logo depois que se converteram e foram batizados, começou a perseguição. Começaram a tirar sarro deles, começaram a fazer chacota com aquele povo. Por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, olhos fixos no Senhor. Não se preocupe com os sarros, não se preocupe com as perseguições, olhos fixos no Senhor. E meus irmãos, isso é para todos nós. Quando nós decidimos viver a palavra de Deus, quando nós decidimos, não só sermos meros ouvintes dominicais da palavra, mas quando a gente decidir viver essa palavra, claro que o mal se incomoda, claro que o mal vai ficar insatisfeito, mas é nessa hora, meus irmãos, que a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros. É nessa hora que a gente tem que ter os olhos fixos no Senhor. Por isso que Jesus está dizendo, você acha que eu vim trazer a paz, eu vim não, eu vim trazer a divisão. E é essa divisão que o Senhor está falando, daqueles que querem viver como Deus pede, e a divisão daqueles que não querem. A palavra de Deus está à disposição de todos, mas quem não quer, meus irmãos, vai se dividir, vai sair fora, vai caçar outro rumo. É isso que Jesus está dizendo. Não é que Ele veio, Ele tem o prazer em ver a gente dividido. Não é isso não. E quando Ele diz a divisão entre pai e filho, Ele está dizendo que muitas vezes nós estamos tão vinculados, a uma vida errada, a uma vida de pecado, a gente está tão unido a uma vida torta, que está na hora da gente dividir. Se eu escolhi o Senhor, eu preciso me desligar dessa vida de qualquer jeito. E Jesus está dizendo para nós, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Quando Ele fala o fogo, é justamente eu vim trazer o amor sobre a terra, e como eu gostaria que o amor já estivesse ardendo, no coração de todas as pessoas. Veja que em Pentecostes, quando estavam lá reunidos os após, junto com Maria no cenáculo, veio língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles, fez arder, fez dar um movimento diferente no coração daqueles homens, daquelas pessoas, e depois dali, começou aquele fogo do Espírito se alastrar. Por que você acha que a palavra de Deus chegou até nós hoje? Chegou até aqui, porque foi um fogo aceso lá atrás, e que pessoas deram a vida, mas não deixaram a chama se apagar. Por isso que a palavra chegou até nós. E a mesma coisa nós precisamos fazer. Tomar esse fogo, e continuar incendiando com esse fogo do amor, com esse fogo do Espírito, e não deixar se apagar. Por isso que Jesus veio dizer para nós, eu vim trazer fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Esse fogo que renova, esse fogo que limpa, esse fogo que queima tudo aquilo que está velho, para poder nascer o que está novo. É isso que o Senhor está dizendo para nós no Evangelho. Meus irmãos, e nós estamos vivenciando essa semana, a Semana da Família, e é um tema nacional, né? Amor familiar, vocação, caminho de santidade. As nossas famílias precisam voltar a fazer aquilo que diz aqui para nós, a carta aos hebreus, ter os olhos fixos no Senhor. Eu dizia hoje pela manhã, meus irmãos, reparem, que se nós queremos atacar a sociedade, se nós queremos destruir a sociedade, a gente ataca a família. A gente estraga a família. E por isso que a nossa família é tão atingida, e por isso que se estão inventando por aí, cópias baratas e dizendo que são família. Não. Aquilo que é obra do Criador, desde lá do Gênesis, é sempre atacado. E muitas vezes, meus irmãos, se a gente não tem a vigilância, se a gente não tem os olhos fixos no Senhor, claro que o mundo vai tomando conta, a nossa família, a gente começa a se perder. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. A gente sabe que a figura do pai, a figura do homem, a gente fala que é aquele que simboliza a autoridade, aquele que simboliza a força, a proteção. E se a gente olha, né, na história da humanidade, o homem era o homem da porta, era o homem da entrada da caverna, porque era aquele que mandava na mulher sim, e dizia vai pra dentro, mandava ela e os filhos, vai pra dentro. Eu morro na porta da caverna, mas o bicho não entra pra atacar a minha família. É nesse sentido que o homem manda na mulher, dando a vida por ela. Se for preciso, ele dá tudo. Ele não dá a metade de si, mas ele dá tudo. Mas meus irmãos, veja como hoje, a gente deseja e a gente quer uma vida sem sacrifício. Muitas vezes hoje, nós estamos terceirizando a vida dos nossos filhos, seja pra psicólogo, não estou diminuindo a figura do psicólogo, não é isso. Entenda bem o que eu estou dizendo. Nós terceirizamos a vida dos nossos filhos e a saúde mental dos nossos filhos em remédios. A gente tem colocado a terceirizada, os nossos filhos a celulares, a televisão, a tantas coisas. E a família não se senta mais. E a família não senta mais junto pra rezar, pra partilhar, pra chorar. Nem que seja pra reclamar um pro outro, que eu não estou gostando da sua atitude. Eu não estou gostando da tua, pai. O senhor chega do trabalho e o senhor não dá atenção pra gente. Meus irmãos, já perdeu. É preciso resgatar. E aqui eu estou pedindo, pelo amor de Deus, nós precisamos voltar a viver a igreja doméstica, as nossas casas, as nossas famílias. O mundo está sendo destruído, a começar pela família. O que nós estamos vendo no mundo é reflexo de como estão as nossas casas. porque é que as nossas famílias não entendem mais essa mesa do sacrifício, porque não entendem mais a mesa de suas casas, porque a mesa virou aparador de tudo quanto é coisa. Menos lugar da família se reunir pra comer, pra poder celebrar, pra poder chorar junto. Nós perdemos, meus irmãos, e nós precisamos, a palavra do Senhor hoje está nos reorientando, olhos fixos no Senhor. Nós precisamos de pais que olhem fixos em Jesus. Homens, vocês precisam, enquanto pais, olhar em Jesus, trazer os filhos de vocês e dar comerança pros filhos de vocês mais do que um terreno, mais do que um veículo, é dar a fé, é dar Jesus pra essa pessoa, porque terreno não leva ninguém pro céu, mas dar Deus pros nossos filhos. Isso sim. Os pais, muito mais do que se preocupar com roupa, com educação, com isso, com aquilo, tem que preocupar com a salvação do teu filho. Eu não estou desmerecendo que tenha que dar roupa, e vocês estão me entendendo? Mas muito mais é dar a salvação, é dar a Deus. Nossas famílias precisam entender que ali é o núcleo da santidade, é ali, imitando a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Maria, a mulher atenta, voltada às coisas do pai, o seu coração orante, José, o homem justo, e Jesus, mesmo sendo Deus, mais obediente ao seu pai adotivo e à sua mãe, ali, atento, nós precisamos voltar à fé, dentro de nossas casas, entender, meus irmãos, que quanto mais a gente viver a nossa igreja doméstica, nas nossas famílias, melhor nós vamos viver essa igreja aqui, essa família maior. Tudo que muitas vezes chega nessa casa, é consequência do que se vive lá, naquela casa. Aí chegam os complexos por aqui, aí chega querendo dentro da paróquia, fazendo o que quer, por quê? Porque já faz em casa o que quer. E acha que a paróquia tem que suportar um mimadinho, a paróquia tem que aguentar o bonitinho lá, porque afinal, eu sou assim mesmo, então vai ser na tua casa. Não vai trazer seus problemas para cá não. Sua maluquice, fique lá e trate lá com seus pais. E a mesma coisa na sociedade. A sociedade é reflexo de como estão aí as nossas famílias. por isso, meus irmãos, precisamos urgentemente voltarmos para Deus. E não pense na família dos outros. Talvez tenha aqui o vovô e a vovó e pensem assim, a família do meu filho realmente precisa voltar para Deus, não é a tua. Não é só do seu filho, é a tua também. Não estou pedindo para você pensar na família dos outros. Pense na tua família, na tua casa. Quantas vezes rezou para poder comer junto? Quantas vezes, meus irmãos, a gente tem conduzido, a gente tem ido até o alimento como se fosse um cachorro, um gato que vai para o potinho de ração. A gente não reza, a gente não agradece. Igual o cachorro lá, amanheceu, chacoalhou o rabo, acordou, já foi fazer alguma coisa, a gente acorda e faz assim, já não reza mais, já não fala mais com Deus. Precisamos voltar a ter os olhos fixos no Senhor. Nós precisamos voltar. essa semana, eu vi um vídeo, achei até interessante, psicólogo falou assim, que levaram para ele, um casal de pais, levou um menininho de dois anos. Falei, psicólogo, é o seguinte, o nosso filho está comendo muito doce, a gente não sabe o que faz e a gente veio trazer ele aqui para ver o que você pode fazer. O psicólogo olhou aquilo, gente, o que com a criança de dois anos você vai falar? Aí o psicólogo falou assim, olha, eu quero só fazer algumas perguntas, aonde o filho de vocês trabalha? Quanto que ele recebe? Mas como assim, psicólogo, só tem dois anos? Pois é, mas quem que recebe dinheiro no trabalho e quem é que traz doce para dentro de casa? São vocês. Meus irmãos, cadê a maturidade desse casal que foi levar lá uma criança de dois anos para o psicólogo resolver. Ainda bem que esse psicólogo era bocudo. Ele não estava preocupado tanto com o dinheiro que ele tinha que resolver porque afinal ele precisa também, né? Mas ele foi claro porque aquela família o problema não é a criança. Você consegue entender que muitas das nossas crianças, nós tivemos encontros de adolescente esse tempo atrás e você pega a lista quantas pessoas com remédios? Quantas pessoas com remédios? Eu não estou dizendo que é ruim, mas um pouquinho mais de amor diminui bastante as cartelinhas de remédio, viu? Um pouquinho mais de amor em casa, um pouquinho mais de vivência familiar, um pouquinho mais paz, de carinho de vocês, um pouquinho mais de atenção. Padre, mas eu sou bruto, eu não sei dar carinho, não tem problema se a tua mão calejada quase risca a cara do seu filho, mas dê um afeto, dê um carinho, dê uma atenção, esteja junto. Pai, aprenda a rezar, se não sabe como dar carinho, peça na oração Jesus me ajuda a ser um pai presente, um pai afetuoso, um pai que enxerga de outro modo a vida, a tua esposa também precisa de você, não só como presença na intimidade do leito conjugal, isso não, e isso muitas vezes na vida de uma mulher acaba sendo de menos, a mulher muitas vezes se sente muito mais amada é pela atenção, para homem, talvez, mas para a mulher não, é muito mais a proximidade. Se os pais entendessem, e vocês vão receber um chaveirinho no final para a imagem de São José, São José não teve vergonha e nem medo de quando a sua família começou a correr risco, ele fugiu, tenha medo de fugir quando a sua família está em risco, não, salve a tua família e não tenha medo e preocupação do que os outros vão dizer, não tenha medo do que os outros vão pensar, não, salve a tua família porque foi teus filhos e a tua esposa que Deus te confiou, faça de tudo. Os irmãos é a semana da família e nós precisamos lutar por esse bem que Deus deixou. A família não foi a igreja no seu direito canônico que inventou a instituição família, foi Deus que inventou, foi Deus que inventou e por isso que quando no auge, no ponto alto da manifestação do amor de Deus, a segunda pessoa da trindade quis vir habitar numa família. Jesus, o filho, a segunda pessoa da trindade quis vir diante de um homem e de uma mulher. A família, a importância da família. E jovens, se vocês querem ser família, se vocês sentem que no coração de vocês Deus chama vocês ao matrimônio, não leve com brincadeira isso. rezem, peçam para Deus para serem homens de caráter, mulheres de caráter, que não ficam testando aqui e ali, não. Não é assim que se começa um casamento santo, não. Um casamento santo se começa quando aquele menino, aquela moça, aquele rapaz, aquela moça, rezam e pedem a Deus um matrimônio santo, uma família diferente. hoje a gente vê a juventude tão preocupada, qual a profissão que vai pegar? Aquela que dá mais dinheiro. Não é por aí. Não estou dizendo que o dinheiro seja ruim, não, não é? Mas quando ele é colocado no lugar de Deus, ele é péssimo. Peça para Deus esse discernimento, para poder viver a família como a família de Nazaré. Não como tem mostrado por aí as pseudo-famílias que a mídia tem apresentado como modelo. Não é isso aí não. Modelo de família para nós é Jesus, Maria e José. Não tem outro modelo. E nós olhamos as famílias, temos santos, pais que são santos. Olha o pai de Santa Terezinha, do menino de Jesus. Olha a mãe de Santa Terezinha. Olha a Santa Giana. Quantos são os santos que foram pais, que foram mães, a santidade dentro dos nossos lares, gente. A santidade e tudo isso começa quando a família entende que nós precisamos buscar a Deus. Hoje eu peço que os casais que aqui estão, se você não é casado na igreja e não tem impedimento, converse hoje com a tua esposa. Vamos tentar regularizar a nossa situação. Vamos ser um lar sob a benção de Deus. Se você já vive um matrimônio, mas sente que a coisa não está legal, hoje antes de dormir, use o altar, o outro altar da casa de vocês que é o leito de vocês, a cama de vocês, converse. Como a nossa família pode ser mais de Deus, como a nossa família pode voltar mais o seu olhar, o seu coração para Deus. Nós não podemos perder tempo, gente. Eu não sei que dia e que hora que eu vou embora desse mundo. Creio que aqui ninguém sabe. Por isso nós precisamos estar preparados a todo tempo. E talvez não vai dar tempo de você juntar aquela herança em dinheiro que você quis deixar para os seus filhos, mas tem uma que você pode dar agora, que é Deus. Dê essa herança, que é a maior riqueza que você pode dar para os seus filhos. E a maior riqueza também que um padre, que é um pai na paróquia, que ele tem que dar também aos seus filhos, é Deus. Mesmo que muitas vezes os filhos façam cara feia, mesmo muitas vezes quando os filhos não querem, mas o padre não é chamado a dar aquilo que as pessoas querem, é chamado a dar aquilo que as pessoas necessitam, é Deus. O mundo tem sede de Deus, o nosso coração tem sede de Deus, precisamos voltar para Deus. Como disse a segunda leitura, olhos fixos em Jesus. Quer combater o bom combate com a sua família? Olhos fixos no Senhor. Senhor, o Senhor é o meu caminho e o Senhor é a minha meta. Eu vou lutar, eu vou fazer de tudo pela minha esposa, vou fazer de tudo pelo meu esposo, vamos fazer de tudo pelos nossos filhos, mas olhos fixos no Senhor, porque é o Senhor que sustenta a minha vida, é o Senhor que dá um sentido novo à minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. poder. 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 Obrigado.